Betsy. O quê? Achei que aqui seria um bom lugar para fazer isto. Isto o quê? Uma reunião. É uma reunião? Pensei que fosse almoço. Temos umas coisas para discutir. Nós dormimos na mesma cama, usamos o mesmo banheiro. Tenho de me vestir e vir até aqui só para discutir algum assunto? Que romântico. Um chardonnay, por favor. Não queria conversar isso lá em casa. Aqui não podemos jogar nada um em cima do outro. E por que faríamos uma coisa dessas? Betsy. Não é nenhum segredo que as coisas não estão bem entre nós ultimamente. De certa forma, acho que nunca estiveram. Mas é que chegou um ponto em que não é saudável para nós. Nem para as crianças. Nós vivermos na mesma casa. Por isso eu... Vamos mudar por um tempo. Ok? Por um tempo? É, só até... Eu não sei até quando. Até se sentir melhor quanto ao casamento? Até que tenha superado a tal crise dos 40? Ou até que tenha transado tanto com sua secretária que já esteja farto de sexo? Tudo bem. Ótimo. É mesmo impossível ter uma conversa normal com você. Você acha normal jogar fora um casamento de 16 anos num almoço? Droga. Eu lhe dei a minha vida. Eu lhe dei a sua vida. Se não fosse por mim, você ainda estaria limpando vômito numa enfermaria se eu... Se eu... Não houvesse criado o nosso...